Salve torcida tricolor, aqui é do canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Reforços Com o mercado fechado, Dorival deve recorrer à base do São Paulo para achar soluções. Dorival Júnior assumiu o comando do São Paulo com a janela de transferências fechada e, consequentemente, sem a possibilidade de pedir reforços à diretoria para esse seu começo de trabalho. Caso queira algum jogador para uma função específica, portanto, o treinador será obrigado a recorrer às categorias de base. Dorival é conhecido por utilizar com frequência jovens jogadores em seu elenco e tirar deles o melhor. O jogo de estreia, no último sábado, diante do América Mineiro, foi um exemplo disso. O técnico escalou cinco jogadores criados em Coutinho no time titular. Além do já consolidado Rodrigo Nestor, Dorival promoveu o retorno de Luan, bancou Pablo Maia como segundo volante, manteve Beraldo na zaga e surpreendeu com Patrick na lateral esquerda. Desta maneira, Dorival deve ficar atento ao que acontece na equipe sub-20, comandada pelo técnico Beletti. Na Copa Sul-Americana, a grande maioria dos atletas da categoria estão inscritos e podem ser utilizados. A reapresentação do time profissional no último domingo foi um primeiro passo dessa integração que deve ficar mais fortalecida nos próximos meses. O técnico pediu a participação do elenco sub-20 no treino, no CT da Barra Funda. Assim, ele já pôde conhecer alguns garotos e fazer as suas primeiras observações sobre o que pode ser aproveitado. Vou tentar fazer meu melhor, com jogadores oriundos da base, sempre tento trabalhar muito isso, lançando jovens. Trabalho semelhante ao que está sendo feito. Pretendo dar sequência, tentando melhorar e aumentar a confiança de todos eles para poder chegar no final do ano vivendo outro momento, disse Dorival na entrevista coletiva na sua apresentação. O mais cotado a subir novamente aos profissionais é o atacante Caio. Após se recuperar de uma cirurgia no joelho, o garoto voltou ao sub-20 na semana passada para retomar o ritmo de jogo. Ele entrou nos últimos dois jogos, mas não marcou gols. O meia Rodriguinho, que também deixou o profissional esse ano para ganhar rodagem no sub-20, e o centroavante Tales Vander são outros nomes bem cotados com o novo comandante. Dorival Júnior afirmou na entrevista após a vitória contra o América Mineiro que detectou a falta de um segundo volante em seu elenco. A próxima janela de transferência para o futebol brasileiro abre apenas no dia 3 de julho. O São Paulo contratou 11 jogadores na última janela. O São Paulo contratou 11 jogadores na última janela.